Fala galera do Nargly Club, beleza? Robert Maia com mais uma review pra vocês E hoje eu trago a review de um fumo, beleza? Mas antes, já pra adiantar o setup Tô usando uma bobo, um diamond hookah Tô usando um roche OHT E três pedaços bem pequenos de artcoco No caso, um pedaço e meio quebrado, tá? Bom, o fumo de hoje que eu vou tá gravando pra vocês é o Raze Double Bubble Que foi uma edição limitada Em homenagem aos humoristas Chichi Chong Que seria chiclete de canela com chiclete de menta, beleza? E aí a embalagem, como vocês vão tá vendo Ela é uma lata que eu não recomendo vocês a colocarem o fumo dentro, tá? E ele vem em duas embalagens plásticas Que seria uma por fora E uma com fumo dentro pra acabar não escorrendo melassa nem nada E acabar oxidando a lata ali, beleza? Bom, e o corte, como vocês vão tá vendo aí Seria de médio pra grande, pouquíssimos galhos E ele não é tão melado assim Digamos que ele puxa mais pra um oleoso aí, tá? Mas nada que dificulte o teu preparo Que é bem simples, tá? E no meu preparo, como eu fiz aí Eu usei o Roche H-T Que é um Roche pequeno Porém com a cuba um pouco funda Que coloquei o fumo bem soltinho, tá? Nada de prensar Fiz a furação Fiz a furação três fileiras de fundos grandes e pequenos entre elas Tranquilo Bom, e no sabor do fumo É exatamente como o cheiro Você consegue sentir bem Tanto o chiclete de menta Quanto o chiclete de canela, tá? Na minha opinião Foi uma mistura Foi a mais exata Digamos que você consegue sentir os dois É uma mistura muito gostosa Não pende mais pra um lado nem pro outro É uma mistura exata E fica muito bom o sabor, beleza? E o gosto da Raze Geralmente No meu controle de calor Como eu vou tá explicando aí pra vocês Eu coloco ali Três pedaços de Carbon Coloco Deixando aquecer um pouquinho ali, tá? Não coloco o abafador já de cara E depois de um tempinho Cerca de dois minutos Um pouquinho mais talvez É Mudo a posição dos carvões E coloco o abafador, tá? Você fazendo esse processo certinho Você tem Um gosto bom a sessão inteira, tá? Eu consigo fazer o Raze Durar até uma hora e meia Com um sabor bom Claro, no final Enfraquecendo um pouco Mas ainda assim bom Então Pra você ter um rendimento bom E um sabor bom É Recomendo você fazer o controle certinho ali E ir se atentando A quantidade de calor Que você fornece ao fundo O Raze Ele tem uma boa resistência ao calor Mas claro Você tem que ir se atentando Porque Na minha opinião Quando eu tô fumando É Raze Se você fornece muito calor Ele não dá aquele gosto de queimada Tão forte quanto alguns fumos Mas ele perde muito no sabor Então Se no caso Você preparou alguma vez E perdeu o sabor rápido Ou sentiu o sabor fraco Isso se atribui Ao teu controle de calor Então Faça o controle de calor certinho Que você vai ter Uma sessão agradável E um volume de fumaça Bem legal também, tá? Na minha opinião O volume de fumaça Aqui pra mim Tá excelente E tá com gosto Ótimo Eu consigo sentir bem, tá? Então não é necessário Você colocar tanto carbom Assim, tá? Pela questão do volume de fumaça Faz o controle de calor certinho Que você não tem problema nenhum, tá? E galera E não menos importante Como algumas pessoas me perguntaram Eu tô usando aqui Como vocês estão vendo Um novo abafador da Brazuca, tá? Que ele teve uma remodelagem Ele tá um pouquinho diferente O que basicamente mudou As janelas Deram uma mudadinha Como vocês vão estar vendo Que ao invés de ser aquelas Janelas redondinhas Agora ele tem no formato Do abafador mesmo Mas ainda continua O mesmo número de janelas Que seriam as oito, tá? Porém Ao invés de ser uma sobre a outra É lado a lado, tá? E foram adicionadas Mais duas linhas ali Que dá uma estética Bem mais legal, tá? Que totaliza aí Quatro linhas, beleza? Mas basicamente Ele alterou apenas na estética, tá? Porque o cabo Aqui onde você segura Ele continua A mesma distância Aqui do pegador Um cabo bem funcional E a altura A mesma coisa, beleza galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo De uma opinião breve E direta pra vocês Sem enrolação Que na minha opinião É um fumo bem gostoso E podem comprar Que vale a pena Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Acesse NardelyClub.com.br E até uma próxima review Um abraço E até mais